Olá! Esta arma é linda. Corta. Próximo take. Olá! A minha bebê, como eu me gosto de chamar, eu gosto dela porque consegue-se bascular o cano facilmente, tem... o gatilho é leve, é preparado para a minha estatura... Ah, pode-se ver que ela é fácil de... articular-se... e não tem nada contra. Olá! Sejam bem-vindos à minha review da Weihrauch HW30S. Esta arma pode ser adquirida em Portugal de forma livre por maiores de 18 anos. É uma carabina de ar comprimido destinada ao treino, ao tiro de competição e à iniciação ao tiro com carabina. Tem as dimensões e pesos ideais para a iniciação dos mais jovens. Esta arma em particular foi comprada para oferecer a um familiar neste momento com 10 anos e que se está a iniciar no tiro desportivo. Vou chamar-lhe SX. Esta arma, tal como quase todas as nossas armas de ar comprimido, foi comprada na Mundilar. Passem pelo site em www.mundilar.net. Aproveito para agradecer o excelente serviço que sempre nos prestou ao longo dos anos, bem como a sua preciosa ajuda para resolver algumas questões técnicas. Não podia estar mais satisfeito com os serviços da Mundilar. Para nos certificarmos que a arma se encontra em segurança, vamos bascular o cano, verificar que não se encontra nenhum chume na câmara e que o sistema de disparo não se encontra armado. O sistema de disparo pode ser desarmado com o cano basculado, retirando a segurança e primindo o gatilho enquanto se segura no cano para que a mola descomprima lentamente se danificar o mecanismo. Agora que já sabemos que a arma se encontra em segurança, vamos falar um pouco mais das suas características. A Vajraus HW30S é uma carabina de ar comprimido, de cano basculante, de calibre .177 ou 4,5 mm. Esta arma pesa 2,5 kg, mede 98,5 cm de comprimento total e tem um cano de 15,5 polegadas. É uma arma extremamente leve e pequena. As miras são absolutamente fantásticas. A arma vem com 6 massas de mira e 4 alças de mira com formatos e tamanhos diferentes para que cada atirador possa personalizar a sua arma exatamente ao seu gosto. As miras da frente vêm num saco de papel e é muito fácil perdê-las. A mira de trás é uma única peça quadrada em que cada um dos lados do quadrado tem uma alça com formato e abertura diferentes. Classifico-as com 5 numa escala de 1 a 5. Aconselho de outro atirador, alterei a mira da frente para aquela que tem o formato retangular mais fino. Alterei também a mira traseira para a que tem o formato de ulo mais largo. Estas alterações melhoraram bastante a imagem das miras, facilitando bastante a focagem da mira da frente, o que se traduziu a melhores resultados no alvo. O gatilho com o sistema recorde está também muito próximo da perfeição. É facilmente ajustável através de um parafuso. A afinação de fábrica é suficiente para a utilização de recreio ou para ensinar um atirador inexperiente, mas é demasiado pesada para a competição. Classifico-o com 5 numa escala de 1 a 5. Ainda em relação ao gatilho, este pode ser substancialmente melhorado, pelo menos na minha opinião, se lhe reduzirmos ou retirarmos completamente o primeiro tempo ou folga. Se removermos completamente a folga do gatilho, ficamos com um gatilho de um único tempo. Podemos ainda ajustar o peso do gatilho de forma a que fique suficientemente leve para a competição, sem ficar inseguro e provocar disparos acidentais. O meu gatilho não tem forma nenhuma e dispara ao tocar ligeiramente com o dedo, sem fazer qualquer força. Quase que se dispara apenas com o poder da mente. Esta afinação do gatilho deve apenas ser usada em competição e por atiradores muito experientes e disciplinados. Este gatilho, extremamente sensível, é muito perigoso nas mãos de um atirador inexperiente. Para ajustar o peso do gatilho, deve-se alargar, ou seja, rodar no sentido contrário aos dos ponteiros do relógio, o parafuso grande que se encontra atrás do gatilho. Isto pode ser feito sem desmontar a arma. O parafuso da HW-30 está melhor ajustado que o da minha HW-35, que se vai soltando com a vibração dos disparos. Não houve sequer a necessidade de colocar fita teflon envolver a sua rosca. Para tirar a folga do gatilho, é necessário remover o guarda-mato e apertar, rodar no sentido dos ponteiros do relógio, o pequeno parafuso preto Torx, que se encontra à frente do gatilho. Com o mecanismo de disparo desarmado, fica-se com a sensação de que não está a acontecer nada. Mas se forem efetuados disparos de teste, percebe-se a diferença. No meu caso, dei cerca de 3 voltas completas ao parafuso para lhe retirar o primeiro tempo. Em relação à ergonomia, classifico-o com 4 numa escala de 1 a 5. Não gosto do local onde está colocada a segurança manual, dando o facto de, uma vez desativada a segurança, não ser possível voltar a ativá-la sem bascular novamente o cano. Pessoalmente, preferi que a segurança não se ativasse automaticamente sempre que se basculou o cano para armar o mecanismo. Importa referir que já perdi vários disparos porque me esqueci de desativar a segurança. Felizmente que o problema de segurança automática se resolve com relativa facilidade. Até para alguém que, tal como eu, nasceu com duas mãos esquerdas. Esta operação tem dois objetivos. O primeiro e mais óbvio é o de facilitar a operação da arma. Como já disse, por diversas vezes perdi tiros por me esquecer de desativar a segurança. O outro objetivo está relacionado com a alteração que assinei anteriormente e que consiste em retirar o primeiro tempo do gatilho ou folga. Se usarmos deste ajuste, podemos fazer com que a arma se dispara ao desativar a segurança manual, causando disparos acidentais ou negligentes. Se não tivermos a segurança manual, conseguimos perceber imediatamente que algo está errado, porque o mecanismo de disparo não tranca na posição de armado. É estranho, mas a verdade é que, removendo a segurança manual, se torna a arma mais segura. Para remover a segurança manual, temos de desmontar a arma, separando o mecanismo de disparo da crónia de madeira. Na parte traseira do mecanismo de disparo estão dois pinos. Deve-se remover o pino que está mais próximo da traseira e que segura a parte de trás do gatilho. Se a arma estiver de lado, com a parte vermelha da segurança virada para cima, esta deve cair imediatamente após a remoção do pino, juntamente com a respectiva mola. Caso não caia, pode-se bascular ligeiramente o grupo do gatilho para que se solte mais facilmente. No interior do grupo do gatilho está uma porca que irá assegurar o parafuso traseiro do guarda-mato. Esta porca solta-se com facilidade e é importante ter cuidado para que não saia do lugar nem se perca. Depois de retirar a segurança manual da respectiva mola, é necessário colocar o grupo do gatilho na posição original e repor o pino que o fixa. Em relação à facilidade de utilização, classifico-a com 3 em 5. Para além da segurança manual que testo, aponta ainda um defeito adicional relacionado com alguma dificuldade em abrir e fechar o cano. Para abrir o cano é necessário dar uma pancada seca em cima do túnel que cobra massa de mira. Tem algum receio que tanto a pancada no túnel da mira contribua para que se vá soltando. Também para voltar a fechar o cano é necessário alguma força para ultrapassar o mecanismo de tranca. Esta já é a segunda HW-30 testada que sofre do mesmo problema. Ao desmontar a arma chegámos à conclusão que esta dificuldade em abrir e fechar o cano é devido ao parafuso que une o cano ao mecanismo de disparo estar apertadíssimo. O desta arma estava tão apertado que estragou duas chaves de fendas de baixa qualidade e ao usar uma chave a sério esta ainda se escapou da ranhura e fez dois riscos no metal. A cabeça do parafuso ficou completamente estragada com esta operação. Aproveito para referir que esta operação foi feita pelo Bullet do blog Balazes de ar comprimido que é muito experiente com armas da Weihouse. Depois desta intervenção a arma ficou muito suave ao abrir e fechar aumentando muito o prazer de utilização. Aproveito para agradecer ao Bullet o trabalho de mecânica e a oferta de um parafuso novo. Neste momento a HW30 está tão suave como a minha HW35. A qualidade de construção está ligeiramente abaixo daquilo que a marca me habituou. A crónia e oxidação dos metais têm qualidade e acabamentos irrepreensíveis, que são norma para as armas desta marca e para a respectiva gama de preços. Neste exemplar o tunel da massa de mira tem um acabamento muito tosco onde são visíveis diversas imperfeições e marcas de fabricação considero inadmissíveis. Para além do tunel de massa de mira e do parafuso do cano demasiado apertado, ainda tenho que referir o efeito de dieseling que vinha a fazer de fábrica. A minha HW35 nunca fez dieseling, mesmo o primeiro tiro saiu limpo. Quanto à precisão só tenho coisas positivas a dizer. O gatilho de as mira são os principais responsáveis pelos excelentes resultados que se conseguem obter. Fiz vários alvos de teste com esta arma e com a minha HW35 a 8 metros e meio de distância e os resultados obtidos foram muito semelhantes. Apesar de gostar bastante do peso da HW30, sinto-me mais confiante a disparar a HW35. Talvez seja apenas por ter mais experiência com a HW35, mas acho que a maior distância entre miras também dá uma ajuda importante. Onde a HW30 ganha vantagem é no recuo, que é significativamente inferior à da HW35. O design é muito apelativo esteticamente, merece um 5 numa escala de 1 a 5. Esta arma não tem quaisquer mecanismos de redução de ruído, mas como é pouco potente, é também relativamente silenciosa, mesmo em interiores. A HW30 é ainda mais silenciosa que a HW35. Em relação à velocidade dos disparos, a marca anuncia 190 metros por segundo, valor este que é confirmado pelo nosso cronógrafo. A velocidade média para os 105 tiros que cronografámos foi de 191,8 metros por segundo. Os valores de velocidade e energia da tabela correspondem à média de 5 tiros para cada um dos chubos. Classificação final, 5 numa escala de 1 a 5. Por um lado, há inadmissíveis todos os defeitos que apontei a uma arma que custa mais de 200€. Por outro, todos os defeitos que apontei são facilmente corrigíveis, sem recurso a peças ou investimento adicional. Depois de devidamente afinada, a HW30S atinge a perfeição. Neste momento não há nada na arma que eu queira melhorar. Pessoalmente, acho-o mais agradável disparar que a HW35, devido não só ao seu peso e dimensões reposidas, mas também ao seu mecanismo sem tranca no cano. O que pretendo transmitir com esta classificação final, que é completamente subjetiva, é que todas as virtudes desta arma me fazem ignorar por completo os seus defeitos. É com enorme orgulho que vejo o olhar de satisfação do SX sempre que pega na sua HW30S para treinar ou para fazer uns tiros de recreio. Este orgulho multiplica-se sempre que ele me ganha num desafio qualquer. Sim, é verdade. Uma criança de 10 anos ganha-me regularmente. Mas não digam ninguém para não me estragar a reputação. Só por causa disto, a classificação final desta arma devia ser de 15 em escala de 1 a 5. A crónia madeira de Nogueira é tão suave ao toque como a pele de um bebê, e as superfícies metálicas perfeitamente polidas, com um acabamento brilhante, fazem com o ar de vergonha muitas armas de preço superior. Desde o primeiro instante, quando atirei da embalagem, que esta arma transmitiu uma sensação de qualidade ímpar. Esta Vairralse HW30S é a arma ideal para quem não se importa de pagar mais por uma arma de qualidade superior, com um gatilho excepcional e a possibilidade de fazer inúmeras combinações com as miras. Volto a referir que a alteração efetuada ao gatilho é extremamente perigosa se a arma for usada por atiradores inexperientes ou pouco disciplinados. O gatilho da Vairralse HW30S com a afinação de fábrica é muito bom e é adequado para uma utilização de recreio. Se a arma não for usada para competição, não há razão nenhuma para modificar o gatilho. Pode parecer inconsciente, estúpido e pouco seguro ter modificado o gatilho numa arma que comprei por um miúdo de 10 anos iniciar na competição, mas continuo a achar que se trata de um risco muito reduzido. Até ao momento, o SX disparou centenas de tiros com a minha HW35 e com a sua HW30S e nunca fez um único disparo acidental ou negligente. Tem um controlo de gatilho e disciplina superior à de muitos adultos que conheço. Devido ao facto da classificação final ser um valor algo subjetivo, coloco aqui a soma de todas as classificações. 42 em 50 pontos possíveis. Este valor representa uma forma mais objetiva de classificação e permite uma comparação direta entre as classificações das várias reviews de armas que formos fazendo. Espero que tenham gostado deste review. Se gostaram, partilhem-na nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembrem-se, não se deixem apanhar.